No Snapchat, dizendo que eu tava arrumando meu jardim, olha o meu estado. Peguei o Rodrigo hoje pra limpar toda essa parte aqui de trás. Se eu tiver o take do Snapchat, eu vou pôr aí pra vocês que eu não lembro se eu fiz. Olha só, se você me acompanha sempre, os meus snaps, você sabe que aqui tava uma doideira. A gente tá limpando tudo. Quando o Rodrigo trouxe o jipe, lembra que tava super? Agora falta limpar, cortar a grama em volta. A gente tá tirando todas as árvores secas que caíram. Eu tô assim pra proteger meus olhos. Ó, todas essas árvores secas a gente vai pôr lá fora, que eles vêm recolher. A Olivia tá... Eu tô cansada. Olha, tá bonita. A Olivia tá aqui, inclusive agora ela está indo na piscina. Tá na piscina bebendo uma água suja, que tá suja agora, né, Lolo? Fala oi pro pessoal. Aqui, aqui, ó. Hein, Olivia? Fala oi. Aí ela fica aí dentro. Aquela cadeira, eu realmente não sei o que ela tá fazendo ali. Eu vou até olhar. Olha lá. A Olivia fica aí, no Snapchat eu coloquei um take. E então eu vou... Tô cansada. Vou continuar aqui meu trabalho. E... Daqui a pouco... Eu volto pra mostrar pra vocês mais. Dá tchau! Aí ela sai correndo, a Olivia. A Luna tá lá dentro, que não aguentou. Quis entrar, porque estava muito calor. Tchau! É, tô suando. E lá vem a Olivia. Bom, vou continuar e já volto, tá? Vá. Música Lembra quando eu falei que a árvore do vizinho caiu em cima do nosso ché? Música A gente tá recolhendo pra deixar, tentar né? Tá todo ferrado, tem que pôr outro aqui Música Olha como tá ficando melhor, hein? Falta cortar ali, falta cortar essa parte daqui Temos um cachorro ali, ó A gente acabou que nem usa mais essa casinha porque elas dormem dentro de casa E aqui fora elas nem ficam na casinha Alguém quer? Continua aqui, ó Beleza Do jeito que tá, gente Não fez nada ainda de diferente Feito, tirei a roda Tirou a roda, ah, aqui de trás, né? Tira uma roda Tá ótimo Ei, Luciano Huck Ei, Luciano Huck Isso aí é pra você, hein, Luciano Huck Lá tá velha Lá tá velha Gente, o vizinho tá sendo preso pela polícia Gente, o vizinho tá sendo preso pela polícia Não sei se dá pra ver Não sei se dá pra ver Não sei se dá pra ver Mas o vizinho tava algemado Eu nunca vi essa pessoa na minha vida E aqui é super tranquilo Não é nada perigoso Alguma coisa ele fez Ou ele não pagou Alguma coisa Porque não tem O carro dele tá meio cocôzado, né? Pra falar a verdade É assim o vlog Você começa a fazer uma coisa e acontece outra Deixa eu mostrar o que vai acontecer agora Todas aquelas árvores que a gente fez A gente vai pôr tudo aqui assim agora Todas as árvores que a gente tirou E daí depois o caminhão passa amanhã pra pegar, tá? Então vamos continuar Gente, eu não consegui terminar tudo que eu teria que ter feito Mas a gente já limpou boa parte do jardim, né? Só que essa parte aqui toda teria que pôr lá fora Só que é muita coisa pra pôr de uma vez Então a gente vai pôr aos poucos Mas tá muito, muito melhor Deixa eu mostrar pra vocês Essa outra parte aqui É bom ter jardim grande, mas Ao mesmo tempo dá muito trabalho, olha Tá tudo cortadinho Meu trabalho não acabou Agora eu tenho que dar banho nas cachorras Que tal? Olha, gente, que horror, né? Vou dar banho nelas Olha a minha cara Vou dar banho nelas E eu vou encerrar por aqui então Deixa eu contar pra vocês rapidinho O que aconteceu com o vizinho Eu não sei exatamente o que aconteceu com o vizinho Mas ele foi preso, saiu algemado Ele deve ter feito alguma coisa de errado O carro dele tá meio batido e tal Talvez ele não tenha consertado Ai, bicho Enfim, se você gostou desse vídeo Pode deixar o seu curtir Porque foi cansativo pra caramba Tem muito bicho agora Eu vou entrar Obrigada por estarem comigo Beijo, tchau 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 Tchau